A Vila Maria Zélia originalmente tinha 240 casas, hoje são 171 e algumas duplicadas que fizeram uma parte superior, era tudo térreo. Quando falaram que ia tombar a vila, eu entrei em pânico. Se derrubar nossa casa, onde que a gente vai morar debaixo da ponte? Aí fui descobrir o que era o tombamento, aí fiquei mais aliviado, não tem nada a ver. A Vila Maria Zélia